Teve um relato muito interessante, não foi nem do Antônio, o Antônio estava suspenso depois da expulsão contra o Bahia, foi do Bruno Lazzarone, que foi o treinador da equipe de aspirantes, falando sobre o Vitinho. O Vitinho é um ponto que me surpreende muito pela evolução, é um jogador que se destacava sempre pelos gols e gols muito bonitos, mas vem sendo um jogador que recupera muita bola no campo de ataque, vem sendo um jogador que tem um poder de construção, dando muita assistência, criando muita jogada, então é uma evolução muito significativa. E o jogo contra o Fluminense foi um jogo que ele entrou, desequilibra o Atlético, parte de 1x1 para um 4x1 contra o Fluminense fora de casa, e o Bruno fala sobre um trabalho de vídeo, que fizeram um trabalho de vídeo com o Vitinho para ele tentar consertar alguns pontos. E a gente vê algumas melhores específicas e crescimentos bem significativos no Atlético, de um próprio Abne, de um Richard, de um Pedro Henrique, de um Marcinho, de peças assim, e, cara, vocês da Futre que fazem um trabalho que tentam invadir dentro desse mundo do futebol, não sei nem quantas edições do The Pit Invaders vocês já produziram, queria uma explanação sua, qual é o grande papel de uma comissão técnica dentro desse processo de evoluções específicas dentro do elenco? Eu acho que é total, sabe? Porque até quando eu estava fazendo o curso de treinador da Atifa, eles focam muito nisso, nessa relação. E quando eu falei que o Ramires perdeu o grupo, vamos lá, quando a gente fala que perdeu o grupo, o grupo de gestão talvez seja a parte mais importante de um trabalho. E quando a gente vê treinador que desenvolve atleta, então, pra mim isso é fantástico. Posso usar o exemplo do Ramires de novo, o Ramires desenvolveu vários atletas lá no Del Valle, que hoje estavam na seleção, ou foram pra Europa, ou que saíram com desempenho alto. Então, a comissão me parece que é algo fundamental você entender, primeiro, como é que esse time funciona melhor coletivamente, porque o Antônio não foi da noite pro dia que os jogadores melhoraram seu desempenho, mas eu acho que ele conseguiu montar um plano que melhorassem todos eles na mesma proporção. Algumas coisas são detalhes de trabalhar mesmo no dia a dia, seja de concentração, de foco, da posição do corpo que ele vai estar durante o jogo, no momento defensivo, se ele vai estar mais virado por um lado, mais virado por outro, esperando um lançamento longo pra reagir a esse adversário. Mas eu acho que tem vários pontos legais que a comissão é fundamental e que às vezes a gente dá pouca atenção, assim, quando a gente fala de desenvolvimento individual dos atletas, porque a gente fica tão focado que o coletivo tá bom, que a gente esquece que junto com esse coletivo bom você tem um individual que funcionou muito bem. Eu acho que o caso do Vitinho é bem notável, porque o Vitinho já tinha mostrado bons momentos na temporada passada, decidindo alguns jogos, enfim, tinha ido bem, mas parece que faltava aquela coisa de competitividade sempre. Aquela coisa de ele entrava, ele decidia de repente o jogo, mas não mantinha essa sequência de boas atuações. Eu costumo falar que ele saiu do, desculpa, eu costumo falar que ele saiu do modo aleatório, que a gente não sabia quando o Vitinho ia entregar, mas em algum momento ele entregaria. Ele partiu de um modo aleatório para um modo mais constante, né? É, e eu acho que isso é tão importante quando você tem um jogador diferencial, porque se você, tá, você pode ter um jogador diferente, assim, no elenco, que durante 90 minutos ele vai ser diferente, mas o quanto vale isso ou o jogador que talvez não seja tão diferente, mas que te entrega 90 minutos? Pô, se o cara te entrega 90 minutos, não é preciso ser 90, vamos lá, se ele te entrega 70 minutos de alta competitividade, você tem um cara que vai ser diferente, né? Pode não ser o primor técnico, mas ele vai ser diferente. Então, eu acho que o trabalho de vídeo é legal, né, que se cita desses jogadores, dessa melhora individual deles, porque eu acho que a comissão, ela é muito importante para melhorar um trabalho individual, porque eu costumo dizer que quando a gente está de fora, eu leio muita gente e fala, não, porque eu tenho a solução para isso, eu tenho a solução para aquilo, e, assim, a gente nunca perde um jogo, né? O analista nunca perdeu um jogo, nunca perdeu. Ele tem a solução, ele acha que tinha que escalar aquele jogador, que não tinha. Na Eurocopa, para mim, ficou muito claro, por exemplo, com o Salt, o Salt que ele escalava pulando e ciclando. Não, mas ele tinha que escalar, pô, ele chegou na final, assim. Sim. E tem os erros da decisão da escolha de bater pênalti, pô, botou três guris para bater os pênaltis, mas no resto, não é como eu discuti o cara que trabalhou diariamente com esses jogadores, ah, mas ele não escalava o Jadon Sancho. Pois é, ele não escalava o Jadon Sancho, mas ele chegou na final, mesmo assim. No jogo que ele escalou o Jadon Sancho, o Jadon Sancho nem foi tão diferencial, e a gente tinha um Sancho que estava pensando mais em negociação com o United do que qualquer outra coisa. Então, nada melhor do que quem está no dia a dia para entender o que esse jogador precisa, né, o que o jogador pode te entregar. E se o treino no dia a dia do cara for muito ruim, como é que eu vou escalar o cara, né, pô, o cara treinou a semana inteira mal, eu vou escalar e é titular? Difícil, é muito difícil. E aí você tem que lidar com os líderes do elenco, pô, esse cara é líder, ele pode estar num momento... O líder do elenco, ele sempre vai demorar um pouco mais para sair do time, porque ele é um líder do elenco, não vai ser da noite para o dia que você vai tirar ele. Um cara mais jovem é mais fácil você tirar, porque ele é uma atuação ruim, colocar um outro na noite seguinte. Então, eu acho que a comissão, ela tem muitas atribuições, que às vezes a gente até esquece, né, a gente fala muito da tática, da tática de como vai montar o time, o que vai fazer, mas a gente esquece que no dia a dia ele está ali tendo que corrigir, tendo que trabalhar, tendo que... O jogador talvez esteja na pior semana da vida dele fora de campo. Então, eu acho que... Por isso que eu elogio muito quando a gente vê um treinador que consegue fazer tudo isso, né, o Voivoda no Fortaleza, com pouco tempo de treino, conseguiu fazer os jogadores comprarem a ideia rapidamente. O Antônio, no Atlético, tem feito muito bem isso. O Renato, aparentemente, já está conseguindo fazer isso no Flamengo. O Flamengo, os jogadores, parece que estão em outro nível de confiança já, e o Renato está aí há uma semana, né, podem discutir a questão tática dele e tal, mas ele lidando com o grupo, eu acho que são poucos que conseguem como ele. Então, para mim, trabalho de comissão é, cara, é fundamental, fundamental.